Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, sei que você vai ver esse vídeo, pode enrolar É... hoje dia 1º de maio Ô, é 1º de maio, né? Dia do trabalho, dia do trabalhador Aí ó, eu dei minha esposa Pescaria do Tucunaré hoje Nós pescamos o Piauzinho a semana inteira, hoje nós vem do Tucunaré Já saiu o primeiro, segundo, né? Aí ó, aqui ó, os ganhadores da risa A gente faz rifa aí direto, de pescaria, pescaria completa com tudo Aí ó, mostra o pessoal aí Garotinho, agora nós mandamos mais peixe aí É rapaz, mais um É rapaz, mais um aí do gago Não, Claudemir, mas nós chamamos de gago É gago mesmo, é gago mesmo E a chave piranha Olha, tamanho da cepa Olha, grande não É no papo Olha Dá pra levar, quebra o queixo dela e vai pra vida Quem não sabe o que é vida ali, ó Ó Ó, vai pra vida, Fiatinha Quebra o queixo dela aí e vai pra vida Mostra aí pro pessoal aí, garra na boca dela Tá na boca Não, com alicate, rapaz Oxi Não é pôr a mão na boca E essa caixa aberta aí, tá sem gelo? Tem um gelo aí dentro Tem não, tem Ué, tem regia Não vai É, ué Só uma porta Não vai com medo de calma Não, se ela mordeu o barco, ela arranca um pedaço, rapaz Desse da mãe aí Doido, hein Isso é uma truqueza, rapaz Peraí, deixa eu dar um zoom aqui Que cepa de piranha Aí, ó Primeiro Tucunaré na lua Do esposo do Claudemir Ó Tô pulando ainda Pegou aqui também Só que o meu é piranha Vai escapar Não é nada Isso aí, garoto Se eu tirar o meu Agora embalou, hein Agora embalou, hein É porque tá vindo pequeno, né Piranha Piranha? Vai ter piranha, ó Já lá A primeira piranha da... Se vira aí, gado Primeira piranha dela não vai sortar, não Vai pra vida Não queria uma sede pra fazer um... Isso aí, ó Vixi, ó Uma piranha Agora só pega a piranha É que nem rodando pra você Não é uma hélice de motor Ai, ai Primeiro peixinho Depois do almoço Tomando linha, hein Olha esse bicho Que isso é bom O quadro tá aí? Tá aqui Moleza não Olha, vai Tomando linha, hein Viene Força ele É que dá molinha Deixa eu dar uma apertadinha Vai dar uma paradinha Não, mas é bonzinho Força Força pra ele subir Ó, o maior até agora é o dela, hein Que isso? Vem, vem Deixa ele ir no quadro Estourou? Não Debaixo Isso aí, garotinha Vamos tirar uma foto Pega o bicho Cadê? Tá aqui Se vira e puxa Puxa pra trás Que ele abre Aí Pega na boca dele E vai tirar uma fotógrafa E vai pra vida Não quer nem saber Pode achar ruim Peixe foi feito pra comer Quem quiser peixe vivo Compra um aquário Olha aí Não, só soltar ele já trava Soltou o pretinho Já trava Não, não sai não Não Falei que ele ia pegar aqui pertinho Vamos tirar uma foto aí Pessoal Vezinho do casal, hein Vamos ver qual que é o maior, hein Consegue coar os dois de uma vez? Passa o quadro aqui Ó, pulando Vamos ver qual que é o maior aí Meu Deus Ó, ó, ó Oxe Tá passando o rem Pra mim Não, não Dá aí, dá aí Traz pro meu lado aqui, ó A vara feita pro meu lado É nada? Um escapou O outro O outro vai pra vida Isso aí, garotinho Vamos ver se não pega mais Rapaz, ele perdeu um Pegou de novo Vai, 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 vai Deixa ele não samburá não Moco Meti a mão na frente Aí, ó Mais um aí Fim de tarde Tá ela aí, menino Dando show no No boca de sapo lá Ó Já demiei Vai, 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 vai Ó Ó Vai, toma linha Vai comer o catoto também Ó Bicho doido Ó O meu tá rapido também, cara Vagabundo Isso aí Mais um aí pra conta Que que eu vi Tá nervoso? Ué Peixe Ué 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 Ó Ó Esse é bom, hein Pega o saburá aí Passa água Vai pular, vai pular, vai pular Olha Garotinho, mais um aí, ó